Fala meus amigos, vamos lá que eu quero encerrar esse Tour Transalp, que foi essa prova que rolou Áustria barra Itália, foram sete dias de pedal, e eu tenho algumas considerações para falar sobre essa prova, algumas dicas e valores, muita gente me perguntou sobre isso, recebi várias mensagens no Instagram e também comentários aqui no YouTube sobre isso, sobre informações básicas da prova, a dificuldade, nível de organização, valores, como fazer para chegar, logística, então eu fiz um texto bem detalhado aqui e eu vou trocar uma ideia sobre isso agora com vocês. Bom, primeiro a pergunta campeã foi o valor, qual o valor da prova, quanto custa para participar de uma prova como essa, então eu vou falar certinho aqui, quanto custa cada coisa, tá? Agora pode ser que esteja um pouco menos ou um pouco mais, vai depender muito do quanto está o euro, que lá é tudo euro, a gente está falando de euro. Bom, a inscrição, o primeiro lote da inscrição, mil euros, então o primeiro lote ali, as primeiras 100 inscrições, aí sobe para 1.100, 1.300, chegando até 1.400 euros. mais o primeiro lote, mil euros na inscrição, e tem incluso o kit, tem incluso refeição pós-prova e todo o apoio durante a prova. A refeição pós-prova que eu digo é, você sempre tem direito a uma massa, a um smoothie, a frutas, Coca-Cola, cada dia tem alguma coisa diferente, tem churrasco, coisas típicas, né, do local que a gente sempre chega. Então, por exemplo, a gente chega em alguma região, cidade da Itália, tem alguma comida típica daquela cidade ou região ali. Sobre o hotel, né, muita gente perguntou se o hotel é junto, né, no valor da inscrição, não. O hotel é separado, ou seja, não está incluso no valor da inscrição. Eles têm a própria empresa que organiza e cuida da logística dos hotéis. Então você vai contratar os caras e eles vão fazer toda a logística, desde o dia que você chega na cidade lá de Liense, até o último dia de prova. O custo para nove dias, incluindo café da manhã, esse ano foi de R$6.500 por pessoa. Então você fica em hotéis três, quatro estrelas, café da manhã incluso. Teve dois esse ano que a janta também estava incluso, a gente não pagou, então foi um dinheirinho a menos que a gente gastou. Bom, a passagem, sempre alargada, é na cidade austríaca chamada Liense. Então, o aeroporto mais próximo é o aeroporto de Viena, cerca de seis horas da cidade de Liense. O mais recomendado para chegar na cidade de Liense, do aeroporto, é através de trem. Mais ou menos seis horas de trem. Você pega dois trens e chega certinho na cidade. A cidade de Liense é muito pequena, então não tem como você errar. E qualquer hotel que você fique é muito próximo da estação. O valor da passagem de avião de Guarulhos, por exemplo, foi de R$5.000,00, já incluso o despacho da bairro. O trem custa, em média, R$200,00 ida e R$200,00 volta. Então, quando termina a prova, você precisa voltar também para o aeroporto. Como a prova começa em um lugar e termina em outro, a organização oferece o transfer da cidade final até Liense. Esse ano terminou no Lago de Garda. Então, no Lago de Garda, você, no dia seguinte que termina a prova, tem um ônibus. Você sobe nesse ônibus e vai até a cidade austríaca Liense de novo. Lá você vai encontrar o seu Malabarque, duas outras coisas. De Liense, você precisa partir para o aeroporto de Viena novamente. Sobre os custos adicionais, normalmente a janta você precisa pagar à parte. Como eu falei, teve duas jantas inclusas esse ano, foi até legal. Cada jantar fica em torno de R$70,00. A gente estava falando em euro. Cada janta, mais ou menos, era ali 15 euros, 12, 15 euros. Eu tentava ser bem econômico, comia uma massinha ou uma pizzinha mais barata que tinha, tomava uma coquinha e, olha lá, uma tacinha de vinho e dava ali 13 a 15 euros. Fazendo toda a soma de todas as coisas, passagem, de avião, de trem, inscrição, hotel, gastos adicionais, bem ali, sendo bem honesto. Somando tudo, temos um final de R$18.500,00, como eu disse. Sendo bem econômico e não fazendo nenhuma barbeiragem com dinheiro, não sendo comprando um monte de coisa, nem indo nos restaurantes mais caros. A ideia sempre era buscar os restaurantes mais econômicos para poder comer bem e pagar pouco. Bom, sobre a dificuldade da prova. São sete dias de prova. É uma prova que não é uma prova fácil justamente porque todos os dias a gente tem muita subida. São montanhas. A gente não está falando de serra, a gente não está falando de morro. A gente está falando de montanhas. Subidas de duas horas, uma hora e quarenta. São montanhas de 11 quilômetros, 15 quilômetros. Então, assim, teve dias que a gente enfrentou 27 quilômetros de subida. Tinha o Liviozinho no meio ali de um quilômetro, 800 metros e pum, de novo, 6%, 7%. Então, é uma prova difícil. É uma prova que você precisa ter hora bike. Bunda no selim. Esse é o treino para esse tipo de prova. Somando tudo, são várias montanhas, vários quilômetros. São 700 de... quase 700 quilômetros nos sete dias. E a gente subiu quase 17 mil metros de subidas acumuladas por contar todos os dias. Então, assim, todo dia era 2 mil, 3 mil, 3 mil e pouco. Outro dia era 2 e 200. Então, todo dia era muita subida, muitas horas subindo, muitas horas fazendo força. E isso, galera, não só treinar hora bike, mas também treinar. Alimentação, treinar hidratação. A gente enfrentou dias bem quentes lá. Só nos dois primeiros dias a gente chegou na cidade de Lien, estava frio. Mas depois, na Itália, quando a gente entrou para a Itália, já estava bem quente. Então, para desidratar é rapidinho, perder sais é rapidinho. Câimbra, então, quem tem... Quem é propenso a ter câimbra, tem que tomar cuidado com isso. Alimentação também vale muito a pena prestar atenção, comer certinho os carboidratos por hora, beber a quantidade de líquido e sais minerais também. Por hora é importante. Sobre o clima, eles fazem a prova em uma data bem estratégica. Eu falei que Lien estava frio, porque lá o inverno já estava terminando, eles estavam entrando em outra estação. E eles fazem essa prova bem estratégica nessas datas, justamente porque... Onde o calor europeu já começa a dar as caras e as baixas temperaturas vão embora. Então, a gente não largou nem um dia. Por exemplo, eu abandonei praticamente a segunda pele, abandonei corta-vento, capa-de-chuva, nem um dia. Mesmo em cima das montanhas é 2.500 metros, a gente chegou, acho que o dia mais alto foi 2.600 e alguma coisa. E estava um clima bem agradável ali com temperatura perto de 16 graus. Coisa que a gente enfrenta aqui no Brasil quando sai pedalar de manhã. Então, nada absurdo, nada de totalmente encasacado, luva de neve, não. Não precisa de nada disso. Eles já fazem a prova nessa data justamente para não ter esse problema, não espantar as pessoas. Porque nem o europeu gosta de pedalar no frio. Eles querem... Quando eles estão entrando nessa época do ano, eles estão participando de férias. Então, a maioria dos europeus entram em férias. Eles pegam 30, 50 dias de férias para aproveitar justamente essa época para ir em prova, viajar, fazer trekking, viajar com a família, tudo para aproveitar o sol. E o pouquinho ali quase no verão. Então, o calor deles é esse. Se bem que a gente enfrentou dias lá de 36, dias bem quentes. Se é uma prova que vale a pena, né? Acho que todo mundo pergunta sobre isso. Pô, eu investi quase 20 mil reais, vamos colocar aí, para correr 7 dias, ficar praticamente 12 dias fora de casa, né? Foi o que mais ou menos eu fiquei nessa prova. Vale a pena? Cara, vale muito a pena. É uma experiência única, né? É uma prova... São poucas provas que tem de road bike, de speed, de mais de um dia, prova de 7 dias. Eles julgam essa prova como um mini tour de France, por exemplo. Porque você roda em muitos lugares, né? Ou um mini giro de Itália, que roda em muitos lugares onde o giro de Itália passou há meses atrás. Então, eles falam que é um mini tour, é uma mini grande volta, digamos assim. Você tem 7 dias, onde você só pedala, come e dorme. Você só se preocupa com isso. E se vale a pena? Cara, vale muito a pena. Se você tem esse potencial monetário, tem essa chance de economizar essa grana e poder ir em algum dia, daqui a alguns anos, vale muito a pena, que é uma prova muito legal. Muito bem organizada, percurso muito bem montado e sinalizado. Apesar de passar em muitas cidades, muitas vilas, a gente via muita polícia, muito staff. Em toda rotatória tinha um staff, em todo cruzamento tinha um staff. Então, a gente não ficava assim, sem saber aonde estava o apoio agora. Para a direita, para a esquerda, sobe e desce. Sempre tinha alguém indicando, sempre tinha uma placa. Os apoios durante a prova. Sempre muito fartos, bala de goma, bolo, waffle, bolacha, batata com sal. Tinha suco isotônico, Coca-Cola, água. Muita coisa nos apoios, onde você podia comer à vontade, parar ali e comer para poder seguir. Muito apoio médico também, porque é uma prova que une alta velocidade, muitas descidas, muitas subidas, um desgaste físico enorme, com calor e tudo mais. Então, a gente viu muito apoio médico, tinha muita ambulância. Isso é um ponto muito positivo, eu acho que tem que ter mesmo. Inclusive, acidente, teve acidente. No penúltimo dia, a gente viu um acidente bem feio. Eu não quis nem parar, nem o Simon. A gente passou bem de boa, assim, que tinha muita polícia e muita ambulância. Mas o cara estava na maca entubado, sei lá, eu estava com o negócio na boca, no nariz lá. Sinal que a desatenção, o cansaço numa descida perigosa, sim, pode causar acidente. Então, a gente toma o máximo de cuidado. É uma prova que vale a pena fazer um seguro, um seguro esportivo. Esse seguro esportivo não é um seguro de viagem comum, é um seguro onde você faz com uma agência de viagem, ou faz com uma seguradora. Inclusive, a Seguralta, o Danilão lá de Piracicaba, grande parceiro da Seguralta de Piracicaba, eles fazem esse tipo de seguro, onde você tem a cobertura de tudo, inclusive resgate aéreo. Então, se você precisar de uma cirurgia, até, sei lá, 100 mil reais, o seguro cobra. Se você precisar de um resgate aéreo lá no meio da montanha, o seguro cobra. Você não precisa pagar nada do bolso. Isso vale muito a pena, porque se você paga mil reais de um seguro durante sete dias e vem eventualmente usar, a gente torce para que nunca use, mas se usa e precisou operar, fazer qualquer coisa e custou 100 mil reais, imagine se você tivesse que pagar os 100 mil reais ali. Então, o seguro arca com tudo isso. O seguro morre é de velho, né? A gente nunca quer pagar e nunca quer usar, mas sempre quando a gente não paga, pode ser que aconteça alguma coisa. Cara, essas foram as dicas e acho que não tem muito mais o que falar. Custos, a logística... Ah, sobre a logística. Quando você chega em liens, você deixa o teu malabai com o pessoal da organização e você escolhe se você quer que o seu malabai vá até o fim da prova ou fique liens. Então, você não precisa ficar andando com o seu malabai. Você só tem que andar com uma mala e com a sua bicicleta. Essa mala, todo dia de manhã, como eu mostrei nos vídeos, você entrega na recepção do hotel, nem vê os caras da organização da prova pegar a tua mala, eles pegam a tua mala e já levam para outro hotel, para outra cidade próximo que você vai chegar depois da etapa. Então, é só a mala e a bike. Nada mais. Valeu, obrigado a todo mundo que assistiu, curtiu, deu like. Se você tem alguma dúvida, tem interesse nessa prova, troca uma ideia comigo. Já foi o segundo ano que o Simon e eu, nós fomos, então a gente já sabe muito sobre logística, sobre o que fazer, o que não fazer, o que comer, o que não comer, como se preparar, principalmente o Simon, que é o treinador, ele que me passa os treinos até hoje, desde 2016. Se você tem qualquer dúvida sobre isso, como se preparar para uma prova sobre essa, como essa, troca uma ideia comigo, manda aqui um comentário ou me chama lá no Instagram, no direct, que a gente troca uma ideia. Ó, pessoal, o Tutransop, muito obrigado aí, guys. Thank you so much for this experience. It was an amazing day for us. Thank you and I hope see you in the next year. Valeu, gente. Tchau, tchau.